Oi galera, no vídeo de hoje eu vou desenhar a velma de Scooby Doo. Aqui tá velma, né? Bora ver como é que fica a minha. Primeiro aqui, eu faço na olho dela aqui. Aqui essa parte aqui. Vou fazer aqui a cruz dela. E aqui essa parte. Aqui eu vou avançar a parte do cabelo dela aqui. Puxar aqui essa parte. Aqui. Aqui. E aqui. Para agora o que eu faço, né? Vou fazer aqui a parte do óculos dela. Aqui, a olho dela aqui. E aqui essa parte aqui. Agora eu vou e faço a parte do rosto dela. E vou puxar aqui essa parte. E faço bem aqui essa parte aqui do rosto dela. Aqui, né? Eu vou e faço aqui para o nariz dela. Aqui a boca. Aqui essa parte. Aqui uma espetinha aqui que ela tem no rosto. E aqui eu vou e faço aqui o cabelo dela aqui. Já para terminar o cabelo dela. Aqui. E aqui. Agora, né? Eu vou e faço aqui. A parte aqui da roupa dela. Puxar aqui essa parte. Do que ela está usando. Aqui, né? Bem aqui. Eu vou puxar essa parte aqui. E faço aqui nessa parte. E aqui essa parte aqui da roupa dela. Vai ficando assim mesmo. Vamos lá. Aqui. E já finalizando ela aqui. Eu faço aqui, né? A saia dela. Bem aqui. E aqui, né? Eu vou e faço. As pernas dela aqui. Aqui nessa parte. Aqui. Aqui, né? Agora aqui, né? Vou passar aqui a parte aqui do cabelo dela. Eu vou e puxo aqui essa parte. Aqui, né? Essa parte aqui. E por fim, aqui eu vou e faço a parte aqui da minha aqui que ela está usando. Já que essa parte. Aqui. Aqui e aqui. E pronto. E assim ficou a minha gama. Agora aqui. Agora aqui. Aqui na rocha dela, que é de cor de pele. Aqui a parte aqui do brasil, que é de cor de pele. E a espalha aqui dela, que é de cor de pele. Agora aqui, no cabelo dela aqui, é de marrom. Agora aqui, né? E a parte aqui da roupa dela aqui, é de laranja. E também a parte aqui do meio dela aqui, também de laranja. Agora aqui na sala dela aqui, é de vinho. E a parte aqui da roupa dela aqui, é de aranja. E pronto. E assim ficou a minha velma, descobrido. E assim ficou a minha velha, galera. Se gostou, deixa o like. Se inscreve no canal e não esqueça de ativar as notificações para perder o vídeo no canal. Até a próxima. Tchau.